Muito bom dia Sr. Presidente, muito bom dia aos nossos convidados, o Dr. Pedro Léo Professosa e o Dr. Federico Pongilhans. Para o tema de hoje é um bocadinho psicadélico, para ver se preocupa, e revolucionário de qualquer forma. Eu queria dar duas notas, é evidente que a parte da depressão e das doenças mentais preocupa-nos, não só com o PSD, mas a todos com certeza nesta Comissão. É uma das doenças que tem prevalência na Europa e atinha cerca de 50 milhões de pessoas, o que é significativo sob o impacto que tem, quer em termos da qualidade de vida das pessoas como também a nível económico. E em Portugal, de facto, e particularmente depois da pandemia e agora também com esta guerra da Ucrânia, por não dizê-lo, há efeitos muito negativos e nefastos, não só a nível dos setores e dos segmentos da sociedade mais idosos, mas também dos mais jovens, que são aqueles que, enfim, processam com maior dificuldade, se calhar, alguns dos acontecimentos que estão a ocorrer pela sua novidade e saída, enfim, da normalidade, como foram nos últimos anos. Falou-se aqui já sobre o impacto que isto tem em termos dos fármacos que são utilizados em termos de terapêuticos para questões de saúde mental e não só, nomeadamente com impacto financeiro de cerca de 60 milhões de euros no serviço de saúde, mas estes valores se calhar, enfim, até estão aquém daquilo que é a realidade de hoje em dia. E há, de facto, um estudo também da Escola Superior de Informagem de Coimbra que revela um crescimento exponencial quase de população jovem, 28,5%, em 5 mil casos que foram avaliados neste caso, em que apresentavam jovens de pressão moderada ou grave com incidência maior no sexo feminino. Portanto, o que decisou também é relevante para nós termos em atenção o que se passa e termos em atenção também novas formas terapêuticas e soluções que possam, de facto, inovar e melhorar. Até porque os tratamentos clássicos que são feitos, como já foi aqui referenciado, muitos deles tornam-se repetitivos e criam habituação e, portanto, não são perfeitamente a melhor maneira de tratar pressões e tratar aspectos variantes, ou as variantes, digamos assim, num quadro de saúde mental. Estas vossas, esta vossa apresentação, deixa-nos sempre curiosos, não é? Até porque é uma inovação, falaram-se aqui sobre psicotrópicos e cogumelos mágicos e LSD, que são, obviamente, pelo menos para pessoas da minha idade, algo estranho. Isto não, apareceu na tua idade. Algo estranho para ser tratado num quadro terapêutico de doença mental ou, enfim, de depressão, até porque nós sabemos que muitas vezes as razões da depressão, e indo à origem das razões da depressão, nós sabemos perfeitamente que, e do ponto de vista psiquiátrico, é isso que importa, muitas vezes, atender para o tratamento conveniente e adequado do doente, não é? Que é ele ter consciência exatamente dos problemas que o estão a afetar e o estão a inibir de ter uma vida saudável do ponto de vista mental. E, portanto, há, nesse sentido, uma doutrina e um conjunto de práticas já conhecidas por psicólogos e psiquiatras que vão acompanhando, nesse caso, este tipo de situações com soluções mais clássicas, diria eu, face às inovadoras soluções que vocês vêm aqui apresentar. Eu fico com dúvidas, e acho que seria bom esclarecermos melhor, que tipo de testes e de tipo de experiências já foram, de facto, realizadas e que possam ser evidenciadas, uma vez que falaram aqui que estes modelos já foram testados, em vários sítios, e que estão à beira de serem validados pela Agência Reguladora Europeia, e, portanto, a entidade reguladora europeia é, obviamente, norteadora, para depois podermos validar, digamos assim, algum destes tratamentos. Eles são, de facto, curiosos, particularmente para mim, eu não sou médico, portanto, obviamente, fico surpreendido com alguns dos aspectos que vocês aqui focaram, e, portanto, seria importante, até porque sou uma associação relativamente jovem, julgo eu, e também com uma incidência de enfermeiros e de um conjunto daquilo que eu vi da ficha técnica, de pessoas que estão ligadas à saúde, obviamente, muitas delas, mas não tanto na área da medicina tradicional ou da medicina propriamente dita. E daí, também, um bocadinho a fundamentação das soluções que estão aqui a ser propostas, pelo seu caráter inovatório, portanto, evidências que possam, de facto, ser tidas aqui para registro nosso e para consulta também futura. E, por outro lado, se dos casos práticos que foram, até agora, realizados nestes novos modelos, essas evidências fora, falaram na Austrália, portanto, em que é que consistem esses resultados? No fundo é esta a questão, não é? Portanto, vamos tentar traduzir isso em números, vamos tentar traduzir isso em também outros efeitos positivos que possam, de alguma forma, atrair-nos para explorarmos ainda mais o tema que vocês aqui nos trouxeram, que é, de facto, inovador e, portanto, que é um dos objetivos, já agora, para concluir. O PSD, aliás, sugeriu esta subcomissão para também tratar de temas inovadores e globais, não é? Isto é a saúde global e, portanto, isso afeta a comunidade toda e, portanto, é de todo o interesse que possamos desenvolver também aqui os temas inovadores que nos são trazidos, neste caso, por vós. Muito obrigado.